Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. Nosso assunto de hoje, atualizando um vídeo que a gente fez há tempos atrás, eu vou apresentar para você as raquetes que o Prestige Man tem disponíveis no seu arsenal. Vou falar para você as raquetes Pro Stock, as raquetes clássicas e as raquetes Retail que o Prestige Man vai usar em 2024. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado. O assunto aqui sempre é equipamento de tênis e se você precisar de um acompanhamento mais técnico, está precisando trocar de raquete, trocar de corda, algum equipamento que você tem dificuldade de decidir qual é o melhor, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o meu contato e você pode me encontrar pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Recentemente nós adicionamos no nosso canal um botão, está aqui do ladinho, você pode encontrar ali um botão que é Valeu. Se você em algum momento já foi ajudado pelo canal do Prestige Man, agora você também pode ajudar o canal, se tem um botãozinho ali de Valeu, o canal vai ficar grato se você de vez em quando dá uma ajudinha para ele, até porque a gente sempre procura aqui trazer as informações de maneira mais didática possível, mais simples possível e que possa te ajudar, tá? Muito bem, hoje o nosso assunto é apresentar para você, esse é o último vídeo do ano de 2023, eu vou apresentar para você as raquetes que o Prestige Man está usando, as que são dele, obviamente, às vezes a gente até tem alguma raquete aqui em casa que é de algum colega que deixou para encordoar, alguma coisa assim, mas eu vou apresentar para você as minhas raquetes e eu vou apresentar de uma forma mais simples. De um lado eu vou falar das ProStock, eu não vou ficar explicando muito detalhe, senão esse vídeo vai ficar imenso, mas eu vou falar quais são, tá? E depois eu vou falar das raquetes clássicas, raquetes que já são mais antigas, mas que são clássicas, e depois as raquetes Retail, tá? Vou começar pelas raquetes ProStock, eu vou apresentar para você e você vai acompanhando aí, eu vou falar o modelo, obviamente, Essa aqui é a primeira delas, é uma Dunlop P924, com padrão de cordas de 16x19, uma raquete flexível, macia, gostosa, com um controle espetacular, uma raquete que eu já tenho há muito tempo e que não vendo de jeito nenhum, porque é uma raquete que dá uma performance maravilhosa. Então, primeira raquete ProStock, Dunlop P924. Tem aqui também uma, esse é um par, são duas iguais, vou até colocar outro aqui já, essa aqui é uma Head ProStock, cabeça 93, padrão de cordas de 18x20, é uma raquete TGT293.1, se a minha memória não falha. Se tiver errada, depois eu corrijo aqui em cima, tá? A memória nem sempre é tão boa. Tem um par dessa raquete, essa raquete era de um jogador profissional brasileiro, uma raquete extremamente de controle, maravilhosa, também não vendo, não troco e não dou, tá? Aqui, uma das raquetes mais icônicas entre as ProStock, essa é uma Head PT57A, a raquete que o Guga usou a carreira inteirinha, com pinturas diferentes, obviamente, né? Aqui ela tá com a pintura da Prestige, essa raquete também foi de um jogador profissional brasileiro aqui, que joga aqui no Brasil, que foi ele que arrumou pra mim, né? Comprei dele, uma raquete tradicional, uma raquete com um fio espetacular e uma raquete que é extremamente exigente. PT57A 18x20 com a pintura da Prestige, nesse caso aqui acho que deve ser MP, mas ela é uma raquete ProStock, tá? Raquete que o Guga usou a carreira inteira. Na sequência, essa aqui, essa ainda vou fazer o review dela, ano que vem a gente vai fazer o review dessa raquete, eu estou testando essa raquete no momento, essa é a Wilson Stim 100 ProStock, é a raquete usada pela Biedade, né? Tenista brasileira, hoje muito bem colocada no ranking, tá? Essa é uma raquete que tem um padrão de cordas aqui de 16x20, uma raquete excelente, de bom controle, ainda estou testando, vou fazer o review dela, mas também está aqui no meu arsenal, essa aqui quem arrumou pra mim foi o Júlio, né? Já mando um abraço lá pro Júlio, que conseguiu lá pra mim, né? Com essa pintura chamada Bold, toda listrada, né? Está na lista pra fazer o review dela. Na sequência, essa aqui eu já apresentei um review dela, essa é a Wilson, também Stim, só que 99, pós-toque com padrão de cordas de 16x18, a raquete usada pelo Alex de Minar, jogador australiano. Excelente raquete, boa potência, excelente spin, né? Também está aqui na minha lista, gosto de jogar com ela, principalmente quando tem que fazer a bola andar um pouco mais. Outra pro estoque, essa aqui que é a Wilson Ultra, de primeira geração, cabeça 100, 16x19, uma raquete com uma estabilidade espetacular, apesar do peso mais baixo, tá? Há um review dela no canal, se você gosta de raquete com boa estabilidade, dá uma olhadinha lá no review, que vale a pena, uma raquete espetacular e uma raquete que dá um controle excelente, tá? A Wilson Ultra, de primeira geração, também pro estoque. Aqui, velha conhecida, que também já está disponível o review no nosso canal, essa é a H22, modelo pro estoque da Wilson, aqui com a pintura da Blade, né? 16x19, uma raquete usada por uma gama muito grande de jogadores profissionais, muitos tenistas patrocinados pela Wilson usa esse modelo, né? E essa raquete, uma raquete espetacular, você pode encontrar o review aqui no nosso canal, a H22. Essa aqui também tem um review no canal, essa é a Wilson Clash 98 Pro Estoque, com um padrão que não existe no modelo retail, um padrão de 18x20, uma raquete de controle excelente, uma raquete extremamente confortável, né? Então você pode encontrar aqui no nosso canal o review dela, uma raquete que também foi de um jogador brasileiro, um jogador que joga duplas, essa raquete inclusive tem até aqui o adesivo de quando ela foi encordoada, obviamente que não é mais a corda que está nela, mas foi usada em 2019 por um jogador brasileiro no US Open, então a Clash 98 Pro Estoque. E finalmente a última das minhas Pro Estoque, que foi a que eu fiz a última review na semana passada, é a Wilson Blade de 18x19 Pro Estoque, a raquete que foi popularizada pelo Sebastian Korda, a melhor Pro Estoque que eu usei em 2023, tá? Então essa é a minha lista das raquetes Pro Estoque, tá? Vou agora apresentar para você as raquetes clássicas. Tá aqui ó, a primeira delas é a Fischer, que chama-se Vacuum Pro Classic, cabeça 98, extremamente flexível, um controle e um conforto espetacular, uma raquete que eu sempre mantenho na minha bolsa, porque é uma raquete com uma performance espetacular. Então essa é a primeira das minhas raquetes clássicas. Fischer, que já nem existe mais como empresa fabricante de raquete, ela foi comprada por uma outra empresa, que é a Pacific, né? Hoje a Pacific é que fabrica a linha que antes era da Fischer, e essa raquete é um modelo ainda da Fischer mais clássico, tá? A segunda, mais antiga ainda, é essa raquete, que é uma raquete comemorativa, é uma Wilson de modelo Kramer, Jack Kramer. Essa é uma raquete comemorativa, ela foi fabricada só numa quantidade limitada, e essa raquete que eu tenho em mãos aqui, ela é a número 593 de 616 que foram fabricadas. Só tem 616 dessa, e essa aqui é a 593. Uma raquete excelente, comemorativa, obviamente que não é, apesar da pintura parecer de madeira, não é de madeira, ela é de grafite, mas uma raquete excelente, uma raquete clássica, e que já é uma comemoração de uma mais clássica ainda, que era a Jack Kramer original de madeira, tá? Depois essa aqui, que é uma raquete bastante antiga, é a Wilson Pro Staff Classic 6.1, uma raquete icônica, durante muito tempo ela foi usada por alguns dos tenistas mais vitoriosos da sua época, e ela é cabeça 95, aqui tá com tripa natural, raquete desse tipo merece corda desse tipo, a Pro Staff Classic 6.1, também uma raquete clássica. Essa aqui, eu até poderia ter incluído essa raquete entre as Pro Stock, porque na verdade, ela tem o molde, e depois ela se tornou uma Pro Stock, sem mudança nenhuma, essa é a Red Prestige Classic 600, cabeça 93, padrão de cordas de 18x20, e usada pelo Marat Safin, durante a carreira dele, uma raquete de extremo controle, uma raquete que poderia, possivelmente, sem a menor dificuldade, ser incluída entre as Pro Stock, mas eu tô considerando como uma raquete clássica, porque quando ela foi fabricada, ela não era entendida como uma Pro Stock. Hoje, seria sem a menor dificuldade. A mesma coisa eu posso dizer dessa raquete aqui, que é também uma raquete, que na época foi fabricada como uma raquete retail, mas hoje, há tenistas que usam, ou que ainda, alguns ainda usam, esse modelo como sendo uma raquete Pro Stock. Essa tem a pintura da Inteligência Prestige MP, é uma raquete que é um modelo, um molde, chamado PT57E, é a posterior àquela raquete que o Guga usou, ele chegou a usar com essa pintura, mas ele usava a outra raquete, não esse molde, ele usava a original, a PT57A. Ah, eu falei da raquete do Safin aqui, essa é a PT10, tá? Hoje ela é uma Pro Stock, essa aqui é a PT57E, também uma raquete clássica. Essa aqui é uma retail, mas a primeira blade lá atrás, a que começou a conversa toda, e que é a N-Blade, ou a blade da linha N-Code, cabeça 98, 18x20, rigidez baixa, 58, uma raquete extremamente de controle, uma raquete hoje clássica, não se acha mais, quem tem hoje raquete desse tipo aqui, é modelo Pro Stock, nesse caso aqui é o modelo retail, a N-Blade, modelo clássico, e as duas últimas, essa aqui é também uma Fischer, essa raquete ficou popularizada por um jogador muito carismático, o Marcos Vagdates, é a Fischer, modelo Magnetic Pro No.1 98, uma raquete de cabeça 98, rigidez baixa, 16x20 de encordoamento, uma raquete clássica, uma raquete que também se tornou uma raquete Pro Stock, ele usava exatamente esse modelo, hoje não existe mais, hoje é a Pacific quem fabrica, e esse modelo deixou de existir, mas é um modelo clássico. E eu deixei por último essa aqui, que também é uma Wilson, também é uma Pro Staff, mas diferente da Classic, essa é a chamada Hyper Pro Staff, a Hyper Carbon, essa raquete hoje é usada por vários tenistas patrocinados, e obviamente com a pintura dos modelos mais novos, mas é uma raquete também de modelo clássico, e que hoje é usada por jogadores profissionais. Então essa é a lista das minhas raquetes clássicas. Sobraram agora as raquetes Retail, está aqui no cantinho, deixa eu puxar para perto de mim aqui, está tudo caindo aqui, vou mostrar para você as Retail. Essa aqui, poderia também estar lá entre as clássicas, essa é a raquete do Roger Federer, é a K6-1 Tour, cabeça 90, raqueta extremamente fina no seu BIM, uma raquete que também está aqui com tripa natural, que merece, uma raquete extremamente de controle, uma raquete extremamente exigente, porque a cabeça é pequenininha, não é para qualquer um não, isso aqui dá trabalho jogar com ela, mas é uma das minhas raquetes Retail, e é uma quase clássica, digamos assim, diria até que é clássica. Depois, essa aqui, que é a Ionex V-Core 95, no modelo 2023, a raquete que eu apresentei para vocês durante esse ano aqui, como a melhor Retail do ano de 2023. Essa raquete aqui é quase tão boa quanto uma Pro Stock, uma raquete espetacular, uma estabilidade excelente, controle muito bom, Ionex V-Core 95 2023. Na sequência, outra Ionex, a Ezone, essa é o modelo mais antigo, é a AI-98, hoje em dia, chama só a Ezone 98, essa aqui é um dos modelos iniciais lá, a primeira era a XI, depois passou a AI, depois a DR, e aí foi sendo feita a sequência até chegar no que hoje é apenas a Ezone 98. Essa é a AI, uma raquete também confortável, mais confortável do que os modelos mais recentes, tá? Essa aqui é uma raquete da Red, é a Red Prestige MP360 Plus, essa é uma raquete de controle, uma raquete que eu gosto muito de jogar, ela é o que é mais próximo em termos de controle do que você tem na PT-57A, que era aquela raquete do Guga, que ele usou a carreira toda, tá? Esse modelo aqui, agora mudaram de nome, não é mais MP, agora é PRO, fez uma confusão terrível, mas tudo bem, tá? Essa aqui ainda era chamada de Prestige MP da linha 360 Plus, raquete voltada para controle, tá? Aqui uma raquete de extremo bom custo-benefício, é a Artengo TR960 Control Tour, é a raquete, aqui no Brasil não veio o modelo usado pelo Gael Monfis, a dele é com padrão de cordas mais fechada, né? Aqui para o Brasil, a Artengo trouxe apenas esse modelo que é de 16x19, uma raquete confortável, uma raquete de custo barato, e que vale a pena para quem quer uma raquete de alta performance, tá? Indico para quem quer economizar e quer uma raquete de bom controle. Terminando aqui, estamos aqui com uma Angel, essa aqui é a TC95 de rigidez 63, padrão de cordas de 16x19 e com um peso de 320 gramas sem cordas, uma raquete fancore extremamente confortável, uma raquete que vale a pena testar para quem gosta de raquete de controle. Essa aqui é a versão atualizada daquela, mesmo modelo, mesma coisa, TC95, também com o mesmo padrão de cordas, também com 320 gramas sem corda, também uma raquete excelente para controle e para conforto, né? Se você não conhece a Angel, vale a pena conhecer. E a última delas, essa aqui que a gente também já fez aqui o review no nosso canal, é a Ionex Percept 97 de 310 gramas, uma das melhores raquetes de controle que o Prestige Man usou durante o ano de 2023, ela aparece lá entre as melhores raquetes deste ano, tá? Uma raquete confortável, de extremo controle, excelente raquete e é a última da lista das raquetes do Prestige Man. Essas são as raquetes que o Prestige vai usar em 2024, né? Provavelmente a gente vai usar outras também, a gente vai atualizando, você percebeu aí que tem raquete aí que não tinha antes, se você pegar o outro vídeo antigo lá, tem raquete aqui que não tinha, né? E tinha raquete que tinha lá e não tem mais, algumas eu doei, principalmente para um pessoal aqui que faz um projeto com adolescentes para que eles aprendam o tênis, então algumas raquetes eu doei para que eles pudessem ter raquete para jogar, né? E essas são as que estão disponíveis para o Prestige Man nesse momento e para o começo de 2024, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.